Olá preciosos e preciosos do canal, eu estou aqui na vida de modas Moda direto do fabricante, meus amores, vestido em viscose Vestido até que tamanho, Lari? Até que tamanho em setembro, então Olha aí, pra você roubar, pra você que quer revender, que é sacoleira, que quer empreender É sucesso, barato, barato, tá? Estamos no shopping Smart, fica na Júnior Ribeiro 44 O box dela é o número 100, tá? A loja está toda preparada pra receber vocês, meus amores Com certeza Vai vender online também, né? Sim, a gente vende muito online A partir de quanto reais a compra? 300 reais a gente já vende online Ó, envia pra todo o Brasil, correio, transportador, entrega no ônibus Aqui na região do Brás também Pode ligar no WhatsApp, vou deixar aqui na barra do vídeo E aproveita, já segue o nosso Instagram, tá? Lá tem foto maravilhosa pra você Que é nosso cliente, pode usar, né? Pode usar Tem a cliente, o computador da Virid Pode utilizar todas as fotos Toda semana tem estampa nova Tem foto com as modelos cruçais Tem foto com a Lari Enfim, pode utilizar as fotos Bacana Agora vamos falar que peça maravilhosa é essa Gente, esse é o lançamento exclusivo A Jana até já batizou ele como Ciganinha Mullet Olha esse, que arraso, gente Maravilhosa Esse aí, Lari, vai ter outras estampas também? Várias outras estampas E o valor dele? O valor dele é desse tamanhinho Desse tamanhinho Ele tá 3 por 140 na nossa cálula Uau, sucesso, meninas E deixa até o G2, tá? Até tamanho 60 Olha, incrível Entre um M ao G2 Olha que sucesso E esse que a nossa preciosa tá vestida também A gente colocou aqui modelos reais, tá? Então pra você ficar toda charmosa Olha a nossa preciosa Olha a nossa preciosa A papá tem um corpo que vai ser mais magrinho em cima E tem... Popozão Bem avantajado Então, modelos reais pra você ver que veste um pouco de corpo Brasileiríssima Exatamente A papá tá vestindo um GG O meu GG veste até tamanho 50 Bacana E esse aí tá quanto? São 3 por 120 só Olha esse sucesso 3 por 120 Aqui na Verdi Fábrica de vestido em viscose pra vocês Olha, vamos mostrar Trocar mais modelos pra vocês verem Que aqui é novidade toda hora Meninas, essa estampa maravilhosa Do Ciganinha Mullet Olha pra vocês Que são evangélica Que ama aquela vestidinho Fresquinho agora pro verão Ciganinha maravilhoso Esse só 3 por 140? 3 por 140 Babado pra vocês, meus amor Direto do fabricante Estampas novas todo dia, né amiga? Toda semana eu tenho estampa nova Toda semana eu chego estampa nova E olha só as novidades A gente vai mostrar muitas peças lindas pra vocês Aceitamos também, gente Ai, Lari, fabrica essa estampa X Lari, fabrica a cor azul royal Eu fabrico, gente Escuto muito vocês Chama no direct Pra gente bater um papo Manda o catálogo, né amiga? Com o valor Com as peças Foto toda linda No Instagram Atacada aqui A partir de quantas peças na loja? 6 pecinhas 6 peças na loja E pra envio 300 reais É vira de moda aqui Direto do fabricante Pra vocês Vestidos lindos Temos liso também, né Lari? Temos Olha as cores dos lises aqui Vocês vão conferir Todas as cartelas de cores Olha esse sucesso Lindo, 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 né? Corre pra loja Temos uma quantidade de cores Uau! É sucesso É nossa vira de modas Meninas, eu queria falar também Sobre o nome Porque assim A Lari, o Instagram tá novo, né? Todo repaginado Ela teve que fazer a patente do nome dela Tudo bonitinho Então a gente mudou, né? Mudou o nome e tudo E estamos aqui Olha a loja de procedência Já desde o início do canal Gravo com ela Só mudamos o nome Então vem conhecer aqui a loja Vire de modas E estamos aguardando vocês Qual o horário, Lari? Que você vai atender aqui na loja? Olha, segunda e terça Nós abrimos às 3 horas E fechamos às 2 da tarde Quarta, quinta, sexta e sábado Abrimos às 7 horas E fechamos às 14 Olha que sucesso Sábado vai abrir também? Com certeza E vai abrir de domingo também, tá? Agora é para o final de ano Olha, aceita dinheiro e cartão Dinheiro, cartão, transferência bancária PicPay, enfim Qualquer negócio Todas as formas de pagamento Para você vir conferir essa novidade Sua loja Sua fábrica de vestido É aqui Então estamos aguardando vocês Olha só preciosas Temos essa proposta linda Olha como fica Perfeito de soldalinha Rasteira Charmosa é aqui, hein? Esse vestido Estampado Com verde Maravilhoso Sempre estampas assim Exclusiva, tá? Ela vai vestir também Com tênisinho Para você ver Outra proposta Charmosa É virir de moda Vestidos lindos Olha só meninas Outra proposta Para vocês Que a gente vai ter Estampas lisas também, tá? Aqui Estampado e liso É virir de E olha a proposta da Lari Arrasou meninas Esse com tênisinho Bem despojado Típico verão, né? Então verão Fresquinho É na virir de Com esses vestidos lindos Olha só Se joga aqui Nos nossos vestidos Esse Lari Tá quanto? Esse 3 por 140 Olha Sucesso Nós estamos aguardando vocês Vem com tudo preciosa Vem conhecer aqui a loja Vem conhecer aqui a loja Obrigado.